Que os anjos curram seus ouvidos, calem as insanidades da sua voz, perdoem seus pecados. Ela nunca saberá o que faz. Deus fez o homem sua imagem e semelhança. O homem. Clown. Dentro da tua mente, eu não te dou sossego. Aparentemente, eu sou teu pesadelo. Não deita pro teu medo pra me decifrar. Me queira por inteiro. Você tá tenso? Relaxa que eu te dou com sentimento. O tempo fechou, eu enloquei os quatro ventos. Bem-vindo ao meu tormento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Bem-vindo ao meu amor. Deixa queimar. Sou a própria chama, não tem como apagar. O meu mel escorre pra você se lambuzar. E é só mais um que vai. Pra depois voltar pedindo mais. No meu tempo. Chega pra te bater, você vê que o que te assusta não saber fazer. Posso até te ensinar se quiser prender. E da longa pra quem sabe dar prazer. Essa frequência não cai. Uma sequência pra te mostrar como faz. Você tá tenso? Relaxa que eu te dou com sentimento. O tempo fechou e eu invoquei os quatro ventos. Bem-vindo ao meu tormento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Bem-vindo ao meu tormento. Você não precisa se preocupar Eu lido com fogo, deixa queimar Fizeram de tudo pra eu não voltar Responde das risas, eu sei voar Eu prendo sua atenção, tá na minha mão Não rendo emoção, sem coração Vizendo na razão, a solução Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Pode vir com o tempo porque o meu veneno é lento Vizendo no meu tormento Vizendo no meu tormento Vizendo no meu inferno